Vai dos dois lados, não sei. Vai. Obrigada. Caralho. Tem muita coisa. Vou jogar o pão já, tá? Por que tu fez isso aí? Eu caí, eu também caí. Pega aí na ponta aqui, ó. Vai queimar aí. Doideiro, eu caí olhando pra você. Jogou pouco pão, né? Vou pegar lá. Eu calculei mal a... Eu não vi a escada saindo. E vai sair de lá. Você vai errar pra mim? É. Com carne e queijo. Joga a ponta. Tá. Acho que... Um chão viva, cara. Um chão viva, cara. Ah, tá me dando nervoso, cara. Tô tentando pegar e não tô conseguindo. Ó, agora eu vou conseguir. Tô tentando pegar e não tô simples. Tô tentando pegar e não tô. E aí e bom E aí E aí E aí E aí E aí Tem carne aí para fazer? Pegar carne, pode chegar pela carne Bom, carne, alface, pão, que faltou no queijo Ai Sai com a carne A gente se enrolou mais nesse do que no outro Né? Olha lá Se enrolou mais nesse do que no outro É É Não adianta você jogar pão não ter carne Ele faz assim um tímido Quando faz as três estrelas ele tem que empolgar Nossa, tá ruim mesmo, hein? Tá difícil, hein? É a tática Será que eu tenho que ficar lá? É você aí? Sempre foi bom pra montar Sabia? Deixa eu soltar aqui na ferriteira Vamos Tá queimando, hein? Tirei fora também Tirei fora também Tirei tua cabeça pão Mais alface pra frente Deixa eu ver se consigo acertar o alface, hein? Pra atrapalhar você aí Que fica atrapalhando toda hora Pão carne pura Pão carne pura, né? Pão carne pura E pão carne pura E pão carne completo Caiu? Pão carne pura tentando pegar o pão no chão o tema de pão aí já vi na bancada da nível a primeira a primeira eu faço não tem um pouco no queijo é o que eu vou jogar para você é um completo né eu faço aí é o seguinte roupa para que eu caio acho que mais queijo né tinha pão no chão só que você aproveitar quer queijo aí tem algum? vou ter queijo ali vou levar um queijo não sei qual é do mundo então a gente se inscreva é beijo na carne vai cair, vai cair, vai cair vai cair eu fico aqui por causa da carne põe carne ali põe carne só aí tem um, acho que um põe carne tem um já pronto lá tem um já pronto lá tem um já na boca de pé porque o cara tá nervoso ó, tô queimando a carne ó, tô queimando a carne mais um põe queijo próximo tem que ser completo já tinha carne tem carne tem carne, já tem queijo entregar isso aí acho que dá tempo de a gente ganhar uma graninha aí não conseguimos não entendo esse exagero também tem que fazer esse bichinho foi no segundo só a cebolinha que faz isso olha lá cachorro abre com pônezinho ah, mas foi no segundo cara ali ó, no segundinho mas eu montei todas as tantas eu joguei tudo que precisava vamos lá, continua aí vamos para outra fase agora esse troço você tá gravando aí